Abertas as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior. A gente vai agora até o Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter Alessandra Lago, que tem outras informações para a gente. Alessandra, bom dia. Quem é que pode participar? Olá, Carla, bom dia. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais de 50% do valor da mensalidade e bolsas integrais de 100%. As bolsas parciais são destinadas a estudantes que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já as bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta per capita de até 1 salário mínimo e meio. Podem se inscrever estudantes sem diploma de curso superior e que fizeram o Enem em 2018. É preciso ter obtido uma nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Os estudantes também precisam ter cursado em ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como um bolsista integral. O ProUni contempla ainda estudantes com deficiência e professores da rede pública. Para o segundo semestre serão oferecidas mais de 169 mil bolsas de estudo. O resultado da primeira chamada está previsto para 18 de junho e da segunda para o dia 2 de julho. Carla. Obrigado. Obrigado.